E agora o programa Forms está aqui na Móveis Trevisan de Ribeirão Preto, aqui na Avenida Independência, quase esquina com a Avenida Itatiaia. E você também encontra Móveis Trevisan em Ribeirão, no Interlar do novo shopping. Móveis Trevisan, mais de 60 anos no mercado, móveis com qualidade e tradição. Sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan. E chegou a hora do pessoal escolher o seu Trevisan, né Raquel? Começar 2013 com os móveis Trevisan em casa, é começar 2013 com o pé direito realmente, começar bem 2013 com uma super promoção. Aliás, duas promoções, uma promoção já bem tradicional, que é a troca de showroom, que vocês começam o ano trocando toda a loja para receber a nova coleção. E também, lógico, uma outra promoção aí que é o saldo anual da fábrica, dos móveis de fábrica da Móveis Trevisan, com descontos de até 70%. Então, falando dessas duas promoções, tanto aí da saldo de fábrica, saldo anual de fábrica, como também da troca aqui de showroom, de todos os móveis que o pessoal encontra aqui na loja de Ribeirão Preto também, tanto na Independência como no Interlar do novo shopping. É isso mesmo, janeiro, oportunidade única para quem quer deixar a casa toda decorada. Além de saldo anual, que é uma super promoção que acaba acontecendo em janeiro, para esses 15 dias até o final de janeiro, troca de mostruário, o cliente pode vir, escolher a peça, a gente entrega já na próxima semana, com descontos imperdíveis mesmo. Toda a linha, desde estofado, sala de jantar, home, poltronas decorativas, toda a linha Trevisan. Então você vem aqui, escolhe seus móveis, pronta entrega, a Trevisan entrega na hora aí na sua casa. Exatamente, oportunidade de deixar a casa toda decorada, fazer economia e levar móveis de qualidade. É, móveis Trevisan. Senti a emoção de possuir o legítimo Trevisan, que é um móvel realmente diferenciado. Toda a tradição, mais de 60 anos no mercado, fábrica em Andradas, em Minas Gerais, é onde a sede da empresa também é um grande grupo, grupo sólido, que você pode confiar realmente em duas lojas em Ribeirão e várias lojas espalhadas pelos estados de Minas e São Paulo. Essa é móveis Trevisan. É isso mesmo, Fabinho. A gente espera todos os clientes aqui para conferir essas duas super promoções. É isso aí, venho aqui aproveitar, tanto na Avenida Independência... Como no novo shopping também, o corredor do Interlar. É isso aí, Raquel. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, venho aproveitar essas duas promoções aqui, tanto o saldo anual de fábrica com descontos de até 70%, como também você tem mais descontos ainda aqui nos móveis de showroom, na troca de showroom da móveis Trevisan aqui de Ribeirão Preto. Obrigado, Raquel. Obrigada, Fabinho. Sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho